Olá, eu sou o Fábio Pessoa e hoje eu estou aqui para falar do Moisés Santos. É um cara super 10, super 1000, é um cara que eu sempre recomendo. Recomendo seus treinamentos, recomendo ele para tudo, é um ótimo profissional. Então, se você ainda não conhece, passe a conhecer agora e recomende também. Um abraço e até a próxima.